Grupes, grupos, grupos Camariz Woli, woli, woli Só o dia Horas no pateque Flor mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes, grupos Camariz Woli, woli, woli Só o dia Horas no pateque Flor mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto? Fazendo essa way Fazendo essas amas mano Me sinto morando em L.A. Grupes esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes do pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Os mano sabe de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efei Capurando esses canos Teu brinco é de diamantes Rex no bolso e na estante Anda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho beat Contando meu dinheiro na suíte No pé tô usando nico Pagando dez mil em roupas de gris Na cena vela usando bix Infelizmente essas groupies me seguem Vivis diamantes Diamantes Tô nascendo o clima tá gritando Vem tentar me resumir Empresário extraordinário chique e elegante Perder meu império fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupes, grupies Viva de um camarim Vivendo um filme Me chamo Médio Comenda de carro Torrando a baga Num pagani Enriqueci Eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupes, grupies Camarim Woli, Woli, Woli Sou ao dia Horas no Patek Flow mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Grupes, grupies Camarim Woli, Woli, Woli Sou ao dia Horas no Patek Flow mais ai Meus manos vão na frente Somos iguais Quim ser Em voca lo... Campeão Meus manos Que é um salão... Não adoro Não adoro Mas eu não adoro Esca Mãe... Dele